tá puxando, segura, segura, segura tá puxando, é pé grande o bicho pega, pega, pega e aí galera que curte o canal Parentos da Pesca bora pescar olha quem veio fazer uma pescaria comigo hoje aqui e aí, beleza? beleza tranquilo? tranquilo vamos ver quem pega mais peixe hoje de novo? vamos então vamos ver, a gente tá aqui um riozinho que passa perto da minha casa e veio eu e minha namorada aqui a camiseta Parentos da Pesca tá aqui, ó Silvana e a gente veio fazer uma pescaria de lambaria aqui com varinha telescópica e varinha de bambu eu vou cevar aqui, jogar uma quireirinha pescar com minhoca vou mostrar pra vocês todo o processo vem com a gente peço pra vocês, quem não for inscrito, se inscrever curtir, compartilhar, deixar aquele like pra se inscrever é bem fácil basta clicar no sininho e ativar, vai aparecer três notificações vão apertar na primeira que vai estar escrito todas assim todos os vídeos que a gente postar vocês vão receber em primeira mão então bora pescar então pescadora? bora pescar vamos ver então o que que tu vai fazer aí antes de começar a pescar? dar um tererê tererê? uma hora dessa? meu Deus do céu vamos cevar aqui galera uma quireira jogar uns dois punhados na água aí pessoal pergunta como é que eu faço as filmagens eu uso um suporte de peito galera só que meu suporte acabou quebrando não sei se vai ter conserto dessa vez a molinha que segura o celular estragou vou tentar consertar vamos ver se eu vou conseguir filmar desse jeito aqui pra vocês ceva tá aí os peixes já começou já ali ó já começou a comer a quireira bora escar com a minhoquinha e jogar na água aí enquanto a pescadora aí tá não tá que nem somente aqui ó tá muito gelo opa vem pro pai vai ficar ruim pra filmar hoje o suporte estragou mesmo tá aí ó primeiro broto 1x0 pra nós viu tá aí ó galera que lambarizão bonito 1x0 quero ver você pegar ah amadaís tamanho do bitelo olha o tamanho disso tá aí ó 1x1 ó comeu a minhoca do meu joguei ele aqui pra cima aqui ela pegou mais um bora escar e pescar vem pro pai vem tem uns galho aqui ó não vou quebrar cadê a mora fornece alimento pros peixes fica ruim pra mim puxar a vara grande comprida tá aí mais um bora pescadora bora 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 vou pegar um lambarizinho aqui galera também vou escar vai que pega uma traíra aí né bem capaz escrei um lambarinho inteiro aqui galera voarão telescópico vou armar na beirada aí vai que bate uma traíra tem uma galhada aqui do lado vou deixar bem aqui ó olha a quantidade de lambari pulando e vem mais um pro pai aqui viu aqui é o pai da pesca aqui tem a ciência da pesca 3x1 3x1 pescador você tá achando que você vai me ganhar que nem a outra vez aí galera nas minhas contas tá 3x2 olha a facerice quando pega um peixe nem a coisa que ganhar um doce olha aí galera deu nem tempo de filmar esse é o mitelo é o maior que eu peguei 3x3 tá empatada a competição visga visga aqui não aqui é pescador profissional aqui é parentes da pesca tá aqui ó olha o tamanho do cara aí ó que bonito que beleza fisga ah já era minhoca tem que soldar e já fisgar tá aí ó galera mais um talvez um carazinho mas a bitela a competição tá acirrada tá 4x4 já né eu acho que tá 5x4 hein peguei um carazão aí você tá me passando a perna isso aí não olha minha boia lá galera deu nem tempo de eu filmar ela pegando o lambari tá aqui ó caiu riscar aqui como eu falei pra vocês suporte de peito aí quebrou mas tá bom o que importa é nós pescar aí mas eu acho que eu tô ganhando hein tá me perdendo as contas já certeza mais um opa agora começou a complicar a pescaria pro meu lado galera vamos me espertar né a garrafa aqui estragou não sei o que aconteceu não tá puxando mais a água tem que virar aí dentro pra tomar um tererê minha boinha tá indo bem devagarzinho vai que é mais um caral tá indo vai eu vou esperar ó lá bem ó ó ó nossa senhora nossa senhora olha a ponta da vara esse é grande nossa mãe do céu nossa mãe do céu é grande nossa mãe do céu o tamanho da lipa galera o tamanho da lipa galera pega aí na linha pra mim fazendo favor tô segurando o celular na mão aqui ó galera do céu olha o tamanho do monstro ó lá pegou mais um lambari espera que eu já te ajudo galera do céu olha o tamanho do bruto o meu tá pesado tá pesado também tá pesando pegou em rosco ali mas tá vindo um lambari olha o tamanho da lipa do caralho tamanho do chineludo monstro mostra aí o bruto que você pegou parentes da pesca não roscou ali no galho quantos quilos dá dá uns 5 quilos eu acho nossa senhora é fui trocar o anzol meu aqui com o cará quebrou tá aí ó mais um lambari não sei não como é que tá essa conta já viu mas acho que eu tô ganhando acho que eu tô pegando uns 20 e ela a 2 acho e aí pescadora mais um agora eu acho que você me passou agora eu passei já peguei uns 50 você pegou só 10 até agora eita pescaria aí sim pegou uns 50 eu só 10 fosse assim já podia ir pra casa já colocando na sacolinha pra nós fazer um frito olha mais um ó a felicidade olha você vê eu vou levantar aqui pra ver se não não a isca tá aqui ainda vou deixar aqui peço desculpa pra vocês não dá pra filmar todas as fisgadas o suporte quebrou não para o telefone opa escapou aí eu tô com medo de eu colocar no suporte galera e ele acabar caindo na água mas eu vou tentar fazer uma adaptação aqui nele tem uma molinha aqui que segura o telefone ele vai encaixado aqui essa molinha quebrou aqui de cima ó minha boinha ó minha boinha minha boinha minha boinha amado não era cará meu Deus do céu olha lá onde que a minha linha foi parar galera olha lá a boia isso não era cará vamos colocar na água galera do céu que fisgada que puxada que eu perdi não era peixe pequeno não galera não era peixe pequeno o anzol é pra lambari foi pra debaixo da galhada lá ó e eu não consegui segurar escapou mesmo pelo anzol ser de lambari um anzolzinho mosquito mas vamos continuar a pescaria olha pra vocês aí ó mais um frito hoje tá garantido eu acho que eu tô perdendo agora mas eu não acredito que eu perdi aquele peixe ali pede o pessoal deixar aquele like pra gente deixa aquele like com parênteses da pesca opa opa vamos ver o que que é galera olha meu pai do céu eu não acredito eu não acredito eu acho que o anzol é pequeno meu Deus do céu galera é o segundo que eu perco eu não acredito nisso nossa mãe do céu tamanho do monstro olha aí ó não deu tempo que eu soltar na água pegou mais um olha olha o tamanho disso aí vai vai pega o bicho tá puxando tá puxando segura 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 tá puxando pega onde o bicho pega 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 o bicho falei que era um trairão eu falei pra você que você ia perder o trairão aí ó olha que beleza perdeu um peixão perdeu uma traíra bonita galera não sei como é que vai ficar na filmagem mas aí ó pegou um carazinho bonito e eu perdi dois peixes grandes não sei o que que é tá aí material tá na água manda um tererêzinho primeiro peixe que ela pega grande na vida é né eu já peguei um de cinquenta quilos nossa cinquenta quilos galera vá acreditando nisso é galera já comecei a recolher o meu material aí ó sacola de peixe garrafa de tererê minhas duas varinhas telescópicas minha namorada tá aí pescando ainda quer ficar mais mas não tá nem beliscando mais vamos pra casa né limpar os peixinhos fazer um feito e aí você não pegou nenhum peixe né peguei mais que você ah duvido aí galera eu perdi na contagem lá vocês podem vê-la na contagem lá deixa lá pra nós nos comentários lá quantos peixes ela pegou aí vocês vão ter a contagem certinho beleza dá um tchau pra galera aí tchau galera até se Deus quiser é isso aí parentes da pesca pra vocês galera ó aquele abraço é isso aí é isso aí Obrigado.